Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, se o prefeito desapropriar, quanto custará o terreno do gasômetro? Mengão de olho em Roger Guedes? Jornalista confirma negócio por Michael. As verdadeiras cifras da venda de Fabrício Bruno. É somente um jogo a mais em data FIFA e pode mudar depois da reunião da CBF. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo. já é o maior canal independente de clubes de Portugal. Por isso, não deixe de se inscrever no canal para ter o nome do Flamengo cada vez maior aqui na terrinha, além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Notícias provenientes do exterior. Falando do Flamengo, você tem primeiro o melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, não perca tempo e se inscreva no canal. Hoje tem Mengão, galera. Flamengo e milionários do Maracanã. Estou com o sentimento, estou com o sentimento que o Flamengo vai apresentar um bom futebol e ter uma boa vitória dentro de casa no Maracanã. E que, quem sabe, um milagre acontece e o palestino ganha do Bolívar e a gente passa na primeira colocação. Caso o Flamengo ganhe o jogo de hoje e precisa ganhar, será a centésima vitória do Flamengo na Libertadores da América. A primeira vitória foi lá na Era Zipo, em 1981. O Flamengo ganhou de 5 a 2 do Serro Portenho, no Maracanã. Quem sabe a gente constrói a centésima vitória hoje na Libertadores e se classifica para a próxima fase do torneio. Meus amigos, reunião na CBF. Muito pouca gente falou da reunião da CBF. O Flamengo saiu satisfeito da reunião na CBF. Além dos 9 jogos que estarão aí, o Flamengo estará desfalcado na data FIFA, durante a Copa América, parece que é a possibilidade de só mais um jogo do Flamengo jogar durante uma data FIFA. É o jogo contra o Atlético Mineiro, no Maracanã. O Flamengo tem essa possibilidade, seria aí mais no segundo turno, essa possibilidade do Flamengo jogar esse jogo desfalcado. É um jogo perigoso, porque é um jogo de disputantes do título brasileiro. Na minha opinião, Flamengo e Atlético disputam o título brasileiro. Porém, dependendo do que aconteça nas competições, caso os dois times sejam eliminados ou da Copa do Brasil ou da Libertadores da América, esse jogo será disputado em outra data, numa data onde terá a Copa América, ou terá a Copa do Brasil, ou terá a Libertadores. Então, assim, o Flamengo toma um prejuízo, obviamente, de jogar sem os titulares contra uma grande equipe do futebol brasileiro, mas, havendo algum espaço fora da data FIFA, esse jogo é imediatamente realocado para esse espaço e não para a data FIFA. Ou seja, o prejuízo não foi tão grande assim, meus amigos, e o Flamengo se sente ali, de certa forma, de alguma forma, não tão prejudicado, assim, pelo que aconteceu, pelo que se parou, por ter parado o campeonato. Meus amigos, no time de hoje, a novidade também é Davi Luiz. O Flamengo vai entrar com a zaga, entre aspas, reserva, que é Léo Ortiz e Davi Luiz. Lembrando, Léo Pereira está machucado e o Fabrício Bruno, de fato, a negociação avançou. Diferente do que é dito aí no Brasil, Fabrício Romano, um dos maiores nomes do mundo em termos de transferência, traz aí as verdadeiras cifras da venda do Fabrício Bruno. ele diz o seguinte, são 12 milhões de euros fixos, não são mais 13,5 milhões de euros fixos, mas um adicional de 1,5 milhão de euros por cobertura de metas. Ou seja, o total da negociação é 13,5 milhões de euros, não 15 milhões de euros, como se vinha anunciando. Então, assim, sinceramente, meus amigos, é porque tem que se ver o lado do jogador, e é óbvio que o jogador quer aos 28 anos ter uma chance no futebol europeu. Mas, assim, eu, sinceramente, acho que o Fabrício Bruno é o melhor zagueiro em atividade no Brasil, eu não venderia, o Flamengo não precisa desse dinheiro. Mas eu acabo até concordando em função da vontade. O jogador, é óbvio que o jogador vai estar louco para ir para a Europa, talvez a única oportunidade dele ter isso na sua carreira. Falando em grande jornalista, meus amigos, vamos sair do Fabrício Romano, que é um ícone, para outro ícone, que é o Rúdi Galetti. O Rúdi Galetti, meus amigos, escreve no Twitter que é o seguinte, Flamengo vai, sim, em cima do Michael do Al-Rilau. O clube brasileiro está planejando o contato com o Al-Rilau na próxima semana, depois da final da Copa do Rei contra o Al-Nasser. Al-Nasser e Al-Rilau disputam o último título da temporada árabe na Supercopa, e aí, a partir daí, o Flamengo vai para cima do Michael. Como dito, os árabes, o time árabe, está aberto a considerar propostas pelo jogador brasileiro. Então, segundo o Fabrício Romano, o Rúdi Galetti, o Flamengo vai esperar o final da Copa do Rei para atentar a contratação do Michael. E aí, meu amigo, você gostaria do Michael vestindo novamente o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Meus amigos, Roger Guedes no Flamengo, é isso mesmo, meus amigos. Quem trouxe isso ontem foi o Neto. É, a apuração do apresentador Neto disse o seguinte, eu não vou falar quem falou para mim. Se alguém do Flamengo quiser falar alguma coisa, eu falo quem. Por sinal, disse que o Flamengo quer o Roger Guedes. Já saiu em vários sites. O Roger Guedes está sendo um jogador incrível. Está arregaçando lá, jogando muita bola no Catar. Disse na apresentação do programa Donos da Bola que o Flamengo talvez teria interesse na contratação do Roger Guedes. E você, rubro-negro? Você gostaria de ver o Roger Guedes vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Vou dizer para você, se não for um investimento muito alto, sim, o Roger Guedes é um bom jogador. Não é nada demais. Comporia bem o elenco do Flamengo. No titular, eu acho que ninguém sairia do time do Flamengo hoje para a entrada do Roger Guedes. Mas seria uma boa opção para banco de reservas no Flamengo. O que você acha, amigo? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Mas, meus amigos, a grande notícia é sobre o estádio do Flamengo. O Landim teve reunião pela manhã com os representantes da Caixa Econômica Federal que administram o terreno do gasômetro. O terreno do gasômetro pertence a um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal. E o prefeito Eduardo Paes, ontem, num jantar com a diretoria do Flamengo, disse em alto e bom som, se a Caixa dificultar a venda do terreno, o prefeito desapropria o local e cede o terreno ao Flamengo. Isso, de certa forma, o prefeito, caso realmente faça isso e possa fazer isso, ele pode ajudar o Flamengo. E se caso isso acontecer, meus amigos, e ele pode fazer isso, obviamente, com um plano piloto para a cidade, pode desapropriar, é uma coisa que o prefeito pode fazer. O custo médio do metro quadrado naquela região é de R$ 2 mil. Então, levando-se em conta de 86 metros quadrados, 86 mil metros quadrados que tem ali, a Prefeitura do Rio, para desapropriar, para tomar o terreno do gasômetro da Caixa Econômica Federal, investiria algo em torno de R$ 172 milhões. Ou seja, um valor inferior ao que o Flamengo estaria disposto a pagar pelo terreno de R$ 250 milhões. Ou seja, para mim, meus amigos, para mim, o prefeito acabou, de certa forma, indiretamente ajudando ali a formar o valor para o terreno. algo em acima de R$ 172 milhões teoricamente, para mim, já está caro. O Flamengo disse que pagaria R$ 250 milhões. A Prefeitura consegue desapropriar por R$ 172 milhões. Então, ali, R$ 180 milhões acho que esse é o valor. Agora, é muito importante que exista um parcelamento de 50 anos, de 100 anos, que o Flamengo pague isso aí, a perder de vista. Por quê, meus amigos? Porque o Flamengo tem que ter um estádio praticamente de graça. Então, R$ 172 milhões em vários anos, que não traga nenhum prejuízo ao futebol do Flamengo, acho, acho que pode ser aí uma boa compra para o Mengão. E você, meu amigo, o que você acha? Está feliz aí com a possibilidade do Flamengo ter o seu estádio? Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante. Como é muito importante também a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto